Bom dia. Pessoas cuja existência tenta se tornar cada vez mais invisível aos olhos da sociedade. Esta é a realidade de milhares de cidadãos que vivem nas ruas das principais cidades do país, usando drogas, consumindo álcool e se esquecendo de direitos básicos, como o acesso à saúde. Diante da gravidade desse problema, a Prefeitura de Cuiabá decidiu retomar as atividades do programa Consultório na Rua. Ele realiza abordagens solidárias e discretas junto a essa população. As abordagens são solidárias, sociáveis e discretas. A equipe chega no local e antes de qualquer procedimento, conversa com os moradores. Alguns preferem ir embora, outros aceitam o atendimento. No consultório montado na calçada, são realizados testes de glicemia, hipertensão, entrega de medicamentos e outros procedimentos para saber como está a saúde do morador de rua, a maioria dependente químico. Este homem de 60 anos passa pela avaliação pela segunda vez. Ele desembarcou em Cuiabá pela primeira vez na época da construção da usina de Manso, há 20 anos. Desde então, sempre volta. E quando não tem dinheiro, acaba ficando na rua e sobrevivendo unicamente do consumo de crack. Aqui eu trabalho com, como é que fala, com maquinário, né? Aí você entra numa firma para trabalhar, ele leva você para Goiás, leva para outra região. Quando acaba o serviço lá, eu venho para cá, porque eu gosto de Cuiabá. Da outra vez que foi abordado pela equipe, ele teve que ser levado para uma unidade de saúde, porque estava muito debilitado. Nós temos uma equipe bem formada, mas quando há necessidade de um exame mais especializado, ou um atendimento que tem que ser feito dentro de um hospital, ou dentro de uma UPA, de uma policlínica, onde ele é encaminhado. E quando há casos de dor, que a gente vê que tem a necessidade de fazer uma extração, ou um outro tratamento para poder tirar aquela dor de imediato, a gente faz o encaminhamento para a clínica odontológica mais próxima da região, aonde a gente está sendo feito o atendimento. Chelaine é apenas uma das integrantes da equipe, que é formada por oito profissionais. Durante a semana toda, eles percorrem a cidade para identificar e atender pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Hoje o trabalho da equipe consultória na rua é trazer a saúde a essa população, porque assim, eles não procuram a unidade de saúde, até por questão de vergonha, questão de medo mesmo de não ser atendido. Então acaba eles ficando sofridos na rua, com dores, com algumas situações que davam para ser amenizadas com o atendimento médico, com a enfermeira. Seis locais de grande concentração de moradores de rua são atendidos pelo consultório móvel. Nestes pontos, 315 pessoas foram cadastradas, mas o número é muito maior. Estudos da própria prefeitura apontam que seriam necessários quatro equipes como esta para atender a demanda. Hoje essa atual equipe não consegue atender a demanda dos bairros, a gente só atende a região central. Então assim, o correto seria no mínimo mais três equipes como a nossa, para poder estar atendendo com o mínimo de dignidade a essa população.